A CIDADE NO BRASIL 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 Viemos com um boi das cenas Vamos estar aqui não sei quanto tempo Temos no Algarve Não sei quanto tempo é que vamos estar aqui O homem está carregado A CIDADE NO BRASIL 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 Rapazes acabamos de chegar no Algarve Já estou a levar com o Jaleca Beca, 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 beca Tanta coisa para encontrar o Profunco Foi ele que arrumou Não é Pio, foi eu que arrumaste Rapazes imaginem Não vou mentir Eu exagero bem no perfume Também é tipo um perfume da Cadonga Sabem? Só para trazer até aqui Mas Sempre cheiroso Me metes no cu também Diz do ouvido Do ouvido Não dá porque estou com ele assim Bem rapaziada Como vocês já puderam ver Estamos aí no Algarve Rapazes do Algarve Que provo-se para vocês todos Muito obrigado pelo love que vocês dão Nos minhas livestreams Vim até a vossa cidade Girar um bocadinho Não sei quanto tempo é que eu vou estar aqui Estão uma beca freestyling Você sabe? Para quem estiver a questionar sobre Onde é que a gente vai ficar Vamos ficar aí meio que num spotzinho Uma garagemzinha Estão a ver? Eu poderia muito bem ter ficado Se calhar num hotel Piscina Todas essas coisas Ao pé da praia e tudo mais Mas eu iria estar sozinho E para mim tipo O maior luxo e a maior sorte da minha vida É eu poder desfrutar de momentos Com as pessoas que eu mais gosto Portanto Entre ficar sozinho Num hotel de luxo Ou ficar tipo Numa casa antiga Ou numa garagem E ter um jaleca comigo Eu prefiro mil vezes Ter um jaleca comigo Em vez de estar a ir para um hotel Em vez de estar a ir tipo Chilar e estar à grande e à francesa Eu prefiro estar aqui na rua Curtir Está aí o meu boy César Estou com o Simão Estou com o Afonso Vocês já os vão conhecer Para mim isso é o mais importante É desfrutar dos melhores momentos Com as pessoas que também Nos ajudam E estão presentes E levem isso para a vossa vida Se um dia puderem estar num pedestal Ué elevado Uma cena ué Estás a ver Lembrem-se que se calhar Em vez de vocês estarem aqui sozinhos Podem estar aqui Mas com as pessoas que vocês gostam E faz com que seja Muito melhor do que qualquer hotel de luxo Vamos dar aqui uma voltinha Vamos almoçar agora E já falamos mais uma vez Música 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 Opa, está mais possível assim Olha aqui E um Audi? Tem um Audi? É, pai É, o filme Escuta lá Olha lá Os judiciários atrás É por isso que eles acham O judiciário Não filme, pai Não filme, pai Não filme, pai Estou de uma vez ainda bem, mas eu tenho que ir ver os outros fítulos primeiro, tenho que ir ver a outra hora. Tinha uma boa picanha, com um espado cordeiro à portuguesa, com um espadozinho. Tem uma boa picanha? Tem uma picanha, tem um espado cordeiro à portuguesa, que é um espetáculo. Ia, mano, uma picanha era mesmo linda. Uma picanha? Se quero, tem um pedidinho, com um pedidinho, com um pedidinho, com um pedidinho. E tudo bem? Ou um imperialzinho, ou um imperialzinho. Eu disse que não atingisse. Ok, ok, ok. Rapazes aqui no Algarve estão a vender bueta rápidas merdas, mano. Aqui não podemos filmar, aqui não podemos filmar. Tá, 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 tá. Tem aquele tipo onde dois quilos para ti? Mano. Não. Estou a ver a melhor oferta, quem vende melhor é onde eu vou. Aqui é quem vende melhor. Olha, olha, olha. Não, mas uma picanha também é boa, acho eu. Mas eu acho que fui ali para a picanha, ainda por cima o Cota disse assim, se verem aqui, vocês vão receber um copo, não sei o quê, não sei o quê. Aí fico já com uma travouada. Não mais justo, não mais justo. Não mais justo, não mais justo. Não mais justo. Tipo crua, estás a ver? Chocou mesmo bem. Chocou mesmo bem. Chocou mesmo bem. Não é sequer, não é sequer. Mas já. Porque depois também se calhar vão mudar para a colo. É? Se não sair daqui não é grande travouada. Também eu... As colinhas estão jogando, não é? Já, está ali qual. Rapaz, essa sangria aí... Vou-lhe já dizer... Olha, mas é boa a sangria, não é? Não tem, mas dá bom. É, mas dá bom. É, dá bom. É Dom Simão? Tu achas que não? Achas que não é Dom Simão? Tá bom. Na altura, eu... Quando o meu canal foi abaixo, eu era tipo mais novo. Quando o meu canal foi abaixo, eu tinha tipo 16 anos, estás a ver? Como eu era mais jovem e recebi demasiado cedo muita atenção, estás a ver? E o facto de eu ter perdido tudo, tipo, ajudou-me um bocado a perceber que, ok, não importa o quão alto tu estás, tu tens de tratar sempre o próximo como um ser humano que ele é, estás a ver? Tu agora estás aqui, estás a fazer a tua dica. Mano, não é porque estás a fazer uma cena para mim que eu te vou tratar abaixo daquilo que eu sou, mano. Até que vou tratar melhor do que aquilo que tu mereces, mano, estás-me a fazer um grande a favor. É. Estás a ver? Não é qualquer um que anda aqui, tipo, com uma câmara atrás e, tipo, estás a cagar porque as pessoas te pesam e está aí a gravar, estás a ver? Mano, tratar bem as pessoas que te rodeiam, estás a ver? Depois, tipo, as pessoas que te rodeiam quando forem embora, irem embora e sentirem um sentimento fixe no coração do tipo, vai, aquele gajo é mesmo puto, estás a ver? Eu acho que isso é bem importante, cara. É isso. O algarve é mesmo diferente. É isso. E aí? Porque mandei um cheirado de contigo no Vouxes? Não. Não. Também não. Apenha-te bem, pode ir abaixo? Posso só em um pingo com uma pedrinha de ali, água, só para desemponchar? Antigua! Não tem aquilo que eu quero. A famosa baba. Não tenho muita baba de camela, olha, não vou comer nada. Não há baba? Não há nada para ninguém, velho. Eu acho que todos os restaurantes deviam ter o mesmo tempo baba de camelo, velho, que é incrível. Agora tipo queijo da serra com marmolada. O que é que é que é queijo da serra com marmolada, velho? O morgado da amêndoa é muito bom. O que? O morgado da amêndoa. O morgado? O que é que é um morgado? O morgado é gilho misturado com farinha da amêndoa para criar. Ah, não me digas isso. Não, não, não. Para mim a sobremesa era tipo um shot para cada um. Bora lá dentro, rapazes. Muito bem, meus filhos. Obrigado, mano. Estamos aí. Rapazes. O homem vai oferecer três shots. Vai, eu ofereço, mas é aquilo ali é o que vai orientar aquilo. É comer uma douradinha e encontrou-me aqui. É o salmão, é o salmão. Eu não sou muito bom com peixe, mano. Mas aquele homem ali vai safar esses três shots. Bora, bora. A gente quer uma coisa de sempre. O que vocês gostam? Opa, não sei. O que é que eu aconselho? Eu não quero uma cena muito forte. Eu quero uma cena tipo mais pôr doce. Não dá. Você alguma vez veste um tiramissu martini? Ah, não. Vai, sei. Vem vocês uma coisa álcool. Uma coisa de aqui. É isso, Lu. Está ali, Paulo. O que é que você me aconselha mesmo assim? Marguinha. É? Ok, ok. Como é que chama o restaurante? Como é que chama o restaurante? Dois irmãos. O terceiro ainda está para vir. O terceiro ainda está para vir? Rapaziada. Se vocês vierem aí. Falta dois meses. Restaurante Dois Irmãos. Venham aí. Se vierem da minha parte recebem um pires de azeitonas. Fica aí a dica. Mano, isto aqui é bom, mano. Estás a ver? Um gajo chega aqui. Estás a ver? Encontro o bom mano. Como é que chamas, mano? Guilherme. Guilherme. Encontro o Guilherme, que acompanha a banca. Que é filho do dono. Vou dizer ao meu pai, assinaturas, num shotzinho. E quem vier em teu nome, uma bebidazinha de oferta. Está registado, rapazes de faro, se vocês verem aqui, sintam-se à vontade. Uma bebidazinha. Também não se estiquem. Não se estiquem. Mas isto é que é bom, estou a ver. Isto é que é bom. Um gajo vem aqui. O filho do dono está aqui, o meu pai Guilherme, a comer. Um salmãozinho. A oferecer uma bebida. É assim que a gente está a vivenciar a situação. Estou a ver. Chegámos há uma hora aqui ao Algarve. Como é que estás a sentir a par da situação de... Sente-se a ver. Chega, Val. Eu não comi uma vaca. Então, é isto aqui, não é? Amarguinha. Amarguinha amarga. Deixa lá ver. Um tchinchinho. Um tchinchinho. Hummm. Grande vida, pá. Que grande vida, pá. É só um tchinchinho. Isto é muito, pá. Para todos os mães que verem este vídeo, se verem aqui aos dois irmãos têm direito a uma garrafa de vinho. Da casa. Da casa. Bonito, bonito. Grande hospitalidade. Isto aqui é hospitalidade aqui. É tipo, parece que estou falando para os rapazes da zona, pá. Isto é muito. Por acaso, muito bom. Muito bom. Isto aqui vão vestir todos com uma grande turma. Ah pá, mas... Mano. Eu acho que às quatro da tarde já estou todo medo. Falta duas horas. É agora. Vou uma beca lá à garagem. Sentar-me uma beca. Entretanto, chega o resto do pessoal. E pronto. Já é isso. Vamos envoltar. Bem, vamos lá. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapazes, vocês não tem missão, o Geleca foi a casa de banhar coisa de uma meia hora, se vocês passarem lá agora, parece que morreu lá alguém, parece estar tipo animais mortos lá, eu não sei o que é que ele tem dentro daquela pança, olhe para essa foca, mano. E aí rapazes, viemos fazer aqui uma pausazinha no spot onde a gente vai ficar agora estes dias, nada luxuoso, é só um spot para a gente ficar tipo a chonar, iris ou iris, tem duas camas, é o que importa, daqui a bocado vamos aí a Drip Club, vamos ter com o meu boi Afonso, com o meu boi Simão, e aí a gente já vê o que é que vai acontecer, é isso. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.